Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cozinhe Amor. Eu sou a Lina Leidia e hoje vou fazer um pudim de laranja. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar no sininho para receber as notificações e deixar o vosso comentário. Então, sem mais demoras, vamos ver os ingredientes para este pudim de laranja. Bora lá para a cozinha! Então, para este pudim vamos precisar de 5 ovos, uma lata de leite condensado, um iogurte natural. Eu tenho aqui 3 laranjas, mas eu vou precisar de uma lata destas cheia de sumo de laranja. Vamos ver se 3 laranjas chegam ou se é preciso mais. Temos aqui 120 gramas de açúcar. Vamos deixar derreter o açúcar um bocadinho. Agora que o nosso açúcar derreteu, vamos colocar 50 ml de água. Água morna para que não haja um choque muito grande de temperaturas. Convém ter um baixo. O que também podemos colocar aqui, que fica muito bom para o nosso pudim de laranja, são 50 ml de sumo de laranja. E vamos deitar aqui no nosso caramelo. Comprei um frasco de caramelo já feito. Às vezes dá jeito, dependendo do tempo que a gente tem. Mas eu continuo sempre a preferir fazer em casa. Às vezes até passa mais e coloco num frasco caramelo, para quando eu preciso já o ter feito. O caramelo está pronto e agora vamos despejá-lo na forma. Vou ver que bonito que ele está. Deixar-me um arrefecer um bocadinho e depois já começamos a montar a forma. Agora vou colocar este recipiente ao lume. Um bocadinho de água para fazer aqui um banho-maria. Para depois pôr o nosso pudim a ferver. Vamos adiantando o processo, porque se eu levar aqui uma fervurazinha em cima do fogão em banho-maria, já vai estar muito menos tempo no forno. E como é costume, um bocadinho de vinagre para a nossa forma não escurecer. Então agora vamos começar a meter todos os ingredientes aqui no copo do liquidificador. Mas vocês podem fazer manualmente, se quiserem, com umas vargas. Mas pronto, já que temos as coisas, eu tenho aqui o liquidificador. E vamos começar a juntar todos os ingredientes. Vamos colocar aqui o leite condensado. O iogurte natural. Eu estou a usar grego, gosto mais, que é um iogurte mais espesso. Vamos espremer a laranja. E agora vamos encher a lata de leite condensado de laranja. Então agora vamos deitar esta latinha de leite condensado, cheia de sumo de laranja, dentro do nosso liquidificador. Então, o nosso pudim já bateu o suficiente. E agora, com o caramelo já arrefeceu mais um pouco, vamos então espalhá-lo melhor, que ele agora já se agarra mais às paredes. Vão ver? E agora vamos colocar o nosso pudim por cima. E vamos despejá-lo sobre esta ponta, que é o nosso misturar com o caramelo. Assim devagar. Que cheirinho a laranja! Meus amores, é a conta para esta forma. Eu já vos vou dizer, esta forma é pequena. Já vos vou dizer a medida dela. 20 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Então agora vamos colocá-lo aqui no banho-maria e vou deixá-lo aqui ficar 5 minutos. E só nesta altura que eu vou pôr o forno a pré-aquecer. Vou metê-lo a 180 graus. Pronto, o nosso pudim está no forno. Agora é a 180 graus. Atenção, o pudim tem que ser uma temperatura lenta. Não ponham uma prata e pôr a 200 graus para ser mais depressa, porque depois ele vai ferver e lá dentro não vai ficar lisinho. Vai ficar todo cheio de bolhas. O nosso pudim está prontinho. 45 minutos. Agora desliguei. Vou deixá-lo a fazer no forno durante umas horinhas. Então temos aqui o nosso pudim completamente frio. E agora vamos passar a faquinha aqui assim dos lados. aqui assim. Não podemos ter pressa nesta hora, porque senão podemos estragar o nosso pudimzinho. E aqui está o nosso pudim. Vamos colocar aqui o restante caramelo. que este caramelo não é só um caramelo. É um caramelo com um bocadinho de calda de laranja, não é? O bom sumo de laranja fica muito bom. Muito bom mesmo. Meus amores, vou cortar aqui uma fatiazinha deste pudim e vou me deliciar a comê-lo. Olhem que lindo que ele está. Que lindo. Olhem aqui, meus amores. Que delícia. Olhem que delícia. Vejam esta delícia. Que bom. Meus amores, são servidos. Hum. Que maravilha. Hum. Meus amores, que pudim delicioso. Ainda não foi ao frigorífico. Ele fresquinho, deve. Eu gosto do pudim assim, bem fresquinho. E hoje não tomei café, porque eu como pudim. Eu não gosto de tomar café. Acreditam nisto? São manias. Então, desejo-vos um ótimo fim de semana. Beijinhos nos vossos corações. Gratidão. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.